A inclusão de pessoas com deficiência acontece também no esporte. O Ressuar vai conhecer um pouco mais sobre o futebol de 5, uma modalidade esportiva campeã no Brasil. O futebol de 5 tem várias origens, mas a gente sabe muito bem que começou dentro dos institutos, que as crianças dentro dos institutos começavam a chutar latinha, chutar alguma coisa para poder jogar. E aí foi fazendo. Primeiro fizeram uma bola com guiso externo, uma bola de capotão que punha um guiso externo e ficavam jogando. Aqui no Brasil foi desenvolvida essa bola que é com guiso interno. Essa daqui é a bola que é utilizada no futebol de 5 e ela tem guisos. São guisos espalhados pela bola, tem aqui, tem aqui, e que são esses guisos que são responsáveis para fazer o som. E através do som é que os atletas se locomovem, sabem onde está a bola e podem conduzir, fazer o passo através desse som. A gente tem três categorias. O cego total, que é o que a gente chama B1, o B2, que a grosso modo seria aquele que enxerga 10% do que uma pessoa normal, e o B3 é o que enxerga 20%. O B1 é que são o que a gente trabalha. E é obrigatório colocar a venda justamente para que não tenha alguém que tenha uma percepção de luz e leve vantagem sobre o outro atleta. Eu comecei a jogar com os deficientes visuais em 90. E aí eu não esperava que eu ia para a seleção. Eu tive que me readaptar jogando bola, porque eu fiquei cego aos 16 anos. Então jogar bola como deficiente visual é bem diferente. Você tem que perder algumas manias. E aí em 94 fui para a seleção, jogando como zagueiro já. Foi muito bom. Os goleiros são o que a gente chama de videntes. São pessoas que enxergam normais. Não tem nenhum tipo de deficiência. Inclusive podem ser goleiros e já ter participado de algum campeonato. E o que eles têm é uma área restrita, que é de 2 metros por 5. Se ele sair, tocar na bola ou no jogador, é pênalti direto. Três faltas. A partir da 4 é tiro de 8 metros direto. Foi um jogo bom. Nossas duas equipes são duas equipes muito boas. A gente tem hoje no campeonato paulista, a gente disputa com duas equipes. Geralmente uma é campeã, a outra é vice. A APADV foi fundada em 1993 com o cunho de buscar materiais para alunos deficientes da região cegos estudarem. Em 2007 ela inseriu no seu contexto, nas suas ações, a prática para a desportiva. A APADV foi fundada em 2013 com o cunho de terça. A APADV foi fundada em 2013 com o cunho de terça. A APADV foi fundada em 2013 com o cunho de terça. A APADV foi fundada em 2013 com o cunho de terça. A APADV foi fundada em 2013 com o cunho de terça. A APADV foi fundada em 2013 com o cunho de terça. Obrigado.